Hoje, eu trouxe um assunto muito relevante para os profissionais de segurança privada. Já tem 16 anos que eu estou com o Vigilante QAP, né? O Vigilante QAP que começou com o meu blog, o Voto de 2008. Sempre eu recebo muitas perguntas de vigilantes. São perguntas que muitos falam assim, poxa, não acredito que está perguntando isso. Eu, como instrutor, entendo que no curso de vigilante, não tem como você já sair sabendo tudo, massificando tudo na sua mente. Tudo é muito novo para você. E a gente trabalha, nós como agentes de segurança, como vigilantes, nós somos agentes da lei. Nós agimos dentro da lei e nós cumprimos e fazemos cumprir a lei. Então, o vigilante, ele tem que ter conhecimento de lei. E muitas vezes me chegam perguntas assim que o cara pergunta, e se eu fizer isso, eu posso fazer aquilo? E tudo coisas que estão dentro da lei que o vigilante deveria saber. Nós, como agentes da lei, nós trabalhamos dentro da lei. Inclusive, nós temos uma lei da segurança privada, que é a Lei 7.102. A lei, ela foi feita para nos proteger e também nos punir. Muita gente não pensa nisso, né? Mas se você fizer alguma coisa errada, a lei está ali para te punir. Então, o vigilante, ele tem que ter um conhecimento básico de lei. E muitos negligenciam isso. Fazem o curso de vigilante. Quando está na reciclagem, tem aula lá de direito penal. Muitos fazem aquela cara feia, aquela chata. Mas a lei, ela está para te proteger, para te punir também. Então, existem leis que não tem como você escapar. Você precisa saber. E eu repito, muitas vezes chega vigilante perguntando lá, e eu recebo essas perguntas desde 2008. Desde quando eu comecei com o meu blog. Pessoas perguntando, se fizer isso, eu posso atirar? Se eu fizer aquilo, se alguém falar isso comigo? Muitos vigilantes não sabem. E muitos outros vigilantes criticam quem pergunta, mas não sabem de outras leis. É fácil criticar daquela que eu sei, mas quando chega uma pergunta que eu não sei, muitos ficam com vergonha de perguntar, porque acham que sabem de tudo e que devem saber de tudo. E muitas vezes não sabem. Mas, por causa disso, eu vi a necessidade de disponibilizar um material para você carregar com você na sua carteira. Carregar com você no seu celular um material com leis específicas que podem te ajudar na área de segurança privada. Ou te prejudicar. Não sabendo daquela lei, se você aplicar de forma errada, você pode se prejudicar. E não é difícil de você ver várias vezes aí, vigilante, perdendo seus empregos, alguns sendo detidos, porque tomaram a decisão errada, fora da lei, quando a lei é clara naquilo que você pode não fazer. Muitas vezes você vê vigilante seguro daquilo que ele deve fazer, por ele conhecer a lei. Você vê aquele caso lá do vigilante lá no shopping. Tinha duas pessoas lá que ele foi chamar a atenção, estavam totalmente estressadas, mas o vigilante estava calmo, porque ele sabia que ele estava dentro do procedimento e dentro da lei. Então, conhecer a lei vai te trazer segurança para você fazer o seu serviço. Você vai fazer com muito mais tranquilidade. Poxa, Gilan, mas é tanta lei? Não, cara. Para a sua área, o que você precisa conhecer são poucas leis. São leis específicas do direito penal que você aplica no seu dia a dia. Se você pegar um Vajimeco, você se assusta com a grossura do livro e o tamanho. Mas para a área de segurança privada, poucas leis você precisa saber. E eu vou disponibilizar esse material para você, tá bom? Eu quero mostrar esse material para você agora aqui, para você saber do que eu estou falando. Eu vou mostrar para você, você vai ver a riqueza que é esse material que você vai ter com você no seu celular, para você não passar problemas no seu trabalho, para você poder fazer o seu trabalho com tranquilidade. Agora, eu quero, eu preciso que você preste muita atenção na apresentação que eu vou fazer aqui para você. Porque, infelizmente, hoje, as pessoas não têm muita paciência de aprender. Cara, é a sua profissão. E aqui, já na apresentação, você já vai ver a importância que é esse material estar disponível para você. Porque, repito, quando alguém faz uma pergunta, tem que falar assim, ah, que pergunta boba, eu não acho. Eu, como instrutor, toda pergunta é bem importante, porque eu entendo que não dá para você sair do centro de formação de vigilante com tudo absorvido na sua mente. É muita coisa. Então, tem algumas coisas que a gente tem que reforçar, algumas coisas a gente tem que ler e reler várias vezes, algumas coisas a gente tem que carregar conosco, para o nosso próprio bem. Então, deixa eu apresentar para você aqui o nosso material, tá? Que você vai levar com você. É um material que, eu repito, que você é simplesmente um material que você carrega no seu celular. Vou fazer uma breve apresentação aqui do que você está levando. Tá, ó. Aqui, já começa aqui, ó. Não corra riscos. Conheça as leis que podem proteger ou comprometer o seu trabalho como vigilante. É como eu disse. A lei, ela foi feita para nos proteger, mas também para nos punir. Então, se eu não souber aplicar corretamente, saber da lei, eu posso me prejudicar. Então, fica até o final porque você vai entender, ó. Você terá acesso a uma explicação detalhada das leis mais relevantes do Código Penal, proporcionando uma compreensão clara de suas responsabilidades legais como vigilante. Esse e-book, ele reúne, resumidamente, as leis que todo profissional de segurança deve conhecer para não ser pego de surpresa. Cara, a pior coisa que tem é você cair dentro da lei, ser punido e chegar lá na frente do delegado ou do juiz e falar assim, não, mas eu não sabia que isso aí não era permitido. Você sabia que a lei não tem esse negócio de, ah, eu não sabia que isso aí, que tinha lei sobre isso? Não tem esse negócio, não. Por mais que tem lei que você fala, rapaz, nem sabia que tinha lei que proibia isso. Não tem esse negócio de eu não sabia. Quanto mais uma lei que você deveria conhecer, né, que é relacionada ao direito penal para você aplicar no seu trabalho, ó. O e-book apresenta uma compilação abrangente das leis do direito penal que são especialmente relevantes para os vigilantes profissionais. Organizado de forma clara e acessível o material. Não é nada complicado. É tudo claro e acessível, bem explicado, para você saber compreender aquela lei. Não vai falar nada numa linguagem jurídica, né, que é chamada de juridiquês, que você não vai entender. Não, está claro aqui, bem objetivo para você entender. Com esse e-book você irá adquirir conhecimento específico e aprofundado sobre as leis do código penal relevante para os vigilantes e profissionais de segurança. Não é só para vigilante, não. Qualquer profissional de segurança, guarda civil, policial penal, policial militar, qualquer agente de segurança que precisa aplicar a lei. Esse e-book aqui vai ajudar no seu trabalho. Muitos vigilantes enfrentam desafios em suas funções diárias devido a uma compreensão incompleta ou desatualizada das leis e regulamentações que governam sua profissão. Este desconhecimento pode levar a ações ineficazes, ilegais ou até perigosas, colocando em risco sua segurança e a de outros. O e-book serve como um guia essencial, oferecendo insights detalhados e atualizados sobre as leis do código penal, assegurando que os vigilantes estejam bem informados e preparados para executar suas tarefas dentro dos limites legais e com máxima eficácia. Cara, conhecer essas leis aqui vai trazer uma segurança muito grande para você. Você vai compreender muito melhor o seu trabalho, sabendo até onde você pode agir, o que você pode fazer, se você está dentro do seu direito como agente de segurança, como vigilante. Então é um material muito rico. Olha só aqui. Você terá acesso a informações relevantes e atualizadas, incluindo as leis do código penal, para melhor compreensão do desempenho de suas funções. Orientações práticas sobre como agir em conformidade com as leis do direito penal, em uma variedade de cenários comuns na segurança privada. Você vai entender vários cenários onde você pode aplicar essas leis. Vários cenários, talvez, de coisas que você já fez e você falou, meu Deus, eu não poderia ter feito isso e graças a Deus que eu não deu nenhum tipo de problema. Mas sabendo dessas leis, você vai evitar que isso aconteça. Você vai se sentir muito mais seguro para fazer o seu trabalho. Bem, tem muito mais, né? Esse material é essencial para qualquer vigilante que deseja exercer sua função com confiança. É muito bom você exercer sua profissão com confiança, cara. É muito demais quando você vai tomar uma atitude e você está inseguro. A pessoa percebe que você está inseguro, que você não sabe o que você deve fazer ou não. Eu lembro que eu vi um vídeo uma vez que o vigilante, dentro de um posto de saúde, esse vídeo viralizou com certeza, talvez você lembra dele. O vigilante gritou para todo mundo, não, a lei aqui sou eu. Aqui dentro, aqui quem manda sou eu, que não era verdade. Ele é o vigilante contratado para fazer a segurança. Então, por desconhecer da lei, alguém falou para ele que dentro do contrato ele é o homem da lei. Ele achou que ele estava por cima do contratante. Ele estava acima do gestor que tomava conta da segurança, dos médicos. Ele ficou revoltado lá, que o atendimento estava demorando, e começou a dar bronca dos médicos. Então, ele estava agindo na ignorância. E aí, agindo na ignorância, você se prejudica e nem sabe. Aí chega lá na frente do delegado, do juiz, e fala assim, não, não sabia que não podia. Não existe esse negócio de não sabia. A informação, a busca pela informação tem que partir de você. Você sabia disso? Se você comete um crime que você nem sabia que aquilo era crime, não existe esse negócio de eu não sabia. Você que tem que buscar o conhecimento. Quanto mais, sendo um agente da lei, alguém que vai estar trabalhando diretamente como agente da lei. Competência e responsabilidade, garantindo ao mesmo tempo a segurança e o cumprimento das leis em todas as situações. Ele te deixará mais confiante em sua capacidade de cumprir suas responsabilidades de tomada de forma segura e eficaz. Você vai cumprir suas responsabilidades de forma segura e eficaz. Cara, a melhor coisa que tem é o conhecimento. E o conhecimento vai fazer você ter segurança naquilo que você pode ou não fazer. Você não fica inseguro, você fica tranquilo. Quanto mais você sabe, mais tranquilo você fica. Vou te dar um exemplo. Você chega num contrato, você não conhece nada. Você não sabe quem pode entrar, quem não pode. Alguém te dá uma dica, um treinamento e fala, ó, esse aqui pode entrar, aquele ali entra por ali, esse aqui não pode fazer. Você não sabe, você fica perdido. O carro para lá, bate no portão lá, buzinando lá. Você olha na câmera, você não sabe quem é. Com o tempo, você aprende todos os procedimentos. Você conhece todos os carros. Na hora que o carro chega, você já deixa ele entrar dentro da inclusa ali. E você já sabe de quem que se trata. Você consegue fazer o seu trabalho muito mais rápido, com muito mais confiança, porque você conhece o procedimento. Eu trabalhava na portaria que tinha tanto procedimento, que era difícil colocar alguém para me cobrir, porque as pessoas tinham medo de trabalhar lá devido a tanto procedimento. E eu fazia com tranquilidade, porque eu já conhecia todos os procedimentos. Mas não foi assim no começo. Eu tinha medo também. Então, quando você conhece a lei, você aplica a lei, você faz o seu trabalho com muito mais tranquilidade, porque você sabe até onde você pode ir. Você será reconhecido como profissional qualificado e será mais respeitado em sua área de atuação. Descrições detalhadas dos principais crimes e infrações que os vigilantes podem encontrar em seu trabalho diário. Tudo isso nesse material. E tem a opção para você de ser mais um curso para você, que é o curso Segurança Privada e Direito. Você imagina você mostrar lá, você vai na entrevista, e diz, cara, rapaz, você fez um curso Segurança Privada e Direito, como é que é isso? Eu vou dizer, não, eu aprendi as leis exclusivas que são aplicadas na área de Segurança Privada. Então, eu tive acesso a esse material, fiz esse curso aqui, teve 40 horas, e eu me especializei em aprender, especializando mais nessas leis voltadas, que estão diretamente voltadas para a área de Segurança Privada, que é o nosso dia a dia, que pode ser aplicada no nosso dia a dia. Isso aqui, cara, traz uma grande segurança para quem está te contratando. O cara olha e fala, caramba, cara, esse cara aqui não é qualquer um. Ele, além de ter tudo o que eu preciso, que é o curso de vigilante, ele foi muito mais além, e é um cara que conhece mais de lei. Isso traz uma segurança para o contratante imensa. Porque o contratante, cara, ele contrata o vigilante, o vigilante vai estar trabalhando sozinho, ele fica lá preocupado, fala, caramba, cara, primeiro dia daquele cara, será que vai dar certo? Tem essa preocupação. Eu já contratei muito vigilante, eu te afirmo, tem essa preocupação. Isso aqui você deixa ele mais seguro em te contratar. Então você tem a opção de ter esse certificado, vou te mostrar por que esse certificado é opcional. Você também tem a opção de ter a carteirinha profissional qualificada, onde você vai ter todos os cursos que você já tiver com a gente, você pode adicionar aqui. E esse curso aqui, se você optar ele como curso também, você pode colocar ele aqui. A nossa comunidade de network, que é o nosso grupo de WhatsApp, onde nós fazemos indicação de emprego, e os próprios alunos indicam, vaga de emprego indicam a pessoas que estão ali no grupo, porque eu me sinto muito mais seguro em indicar alguém que é qualificado, que fez vários cursos, que não vai me queimar como vigilante. Então muitos desses profissionais que estão em nossos grupos, indicam vigilantes que lá estão. Então você vai ter acesso à nossa comunidade, e você vai poder ser indicado e indicar também pessoas que estão nesses grupos. O vigilante precisa conhecer algumas leis para exercer a sua profissão com segurança. Eu não vou mais ler aqui, que você vai ter acesso a essa página aqui, eu vou mostrar para você. Mas você pode ter acesso a esse material pelo seu celular. Aquilo que eu falei, você vai carregar no seu celular, com você, no seu tablet, no seu computador. Você vai ter sempre acesso fácil para você poder consultar esse material, ok? E hoje, está com uma super promoção para você escolher o plano completo. Aproveite enquanto o material completo está em promoção. Então tem duas opções para você adquirir esse material, Você pode adquirir o plano básico, e você vai fazer um investimento de apenas R$10, porque eu preciso de uma plataforma para poder fazer a entrega desse material para você, e eu poder sempre atualizar quando tiver uma lei, e ficar muito mais fácil para me atualizar. Então, eu pago essa plataforma, essa plataforma faz a distribuição, assim que você faz o pagamento, aqui o investimento, chega um link para você, e você vai ter acesso ao portal, onde você vai ter acesso a esse material. Então, o plano básico, gente, R$10, cara, R$10, não tem desculpa de você não investir em conhecimento para você, não foi feito para ganhar dinheiro, foi feito para trazer esse conhecimento para você, porque, repito, eu vejo o sofrimento de muitos vigilantes por não saberem de lei, leis, e não precisa saber de todas, então é tanta lei que você fica perdida. Aqui não, aqui só tem aquelas leis que realmente o profissional de segurança precisa conhecer. Então, nesse plano básico, você vai receber o e-book com todas as leis que o vigilante precisa conhecer. Então, não vai ter o certificado, não vai ter a carteirinha, você não vai ter acesso ao grupo de WhatsApp, não vai ter acesso vitalício. Qual a importância do acesso vitalício? A importância do acesso vitalício é que sempre que tiver uma lei nova, que está diretamente relacionada, que vai interferir, ajudar, alguma coisa que está relacionada à área de segurança privada, eu vou atualizar esse material. Então, você tendo acesso vitalício, você não vai ter que pagar por isso de novo. Você vai lá e vai baixar o material atualizado. Então, nesse caso aqui, você não vai ter, você vai baixar, as leis que estão lá, você vai ter acesso. Só que as leis, constantemente, elas são atualizadas. Sempre chega uma nova lei, vai de merco que você compra desse ano, ano que vem, o advogado tem que comprar outro que já está desatualizado. Então, esse plano aqui é só esse PDF aqui que você vai baixar, que é o e-book, tá bom? Agora, nós temos também a opção que é o plano completo, mas é muito barato também, cara. Você vai fazer apenas o investimento de 37 reais. 37 reais. Você vai levar o e-book, você vai ter o certificado de conclusão que vai valer como custo para você. você vai ter a carteirinha profissional qualificada. Você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, que é exclusivo para alunos, de fazer indicação de emprego. Você vai ter o acesso vitalício desse material. Você nunca mais vai ter que pagar por ele. Sempre que tiver uma lei, você vai lá, vai baixar ele atualizado para você sempre. Nunca mais você vai perder o acesso dele. Você vai ter as atualizações de novas leis para sempre, sempre que ele for atualizado, você vai ter acesso por apenas 37 reais. Você pode parcelar também em até oito vezes no seu cartão de crédito, 5,27. Não tem desculpa. É muito barato. Qualquer uma das duas opções são excelentes para você. Se nesse momento você só tem 10 reais, você faz o investimento de 10 reais. Mas se você quiser ter o plano completo aqui, você tem o certificado. Olha o modelo de certificado, cara. Um certificado. Esse QR Code aqui é para a empresa. Ela aponta a câmera para esse QR Code, ela vai direto para o nosso WhatsApp para poder certificar se esse certificado realmente ele é válido, tá? Porque tem muita gente que falsifica o certificado. Então nós colocamos um QR Code nos nossos certificados para que as empresas possam entrar em contato com a gente e a gente poder responder para eles, consultar o nosso banco de dados e falar sim, esse certificado é válido, tá bom? Então Ediland, eu quero fazer. Como é que eu faço? Meu amigo, se você quer fazer nessa promoção que é por tempo limitado, é lançamento. Então, por ser lançamento, eu vou deixar nesse valor, depois eu vou aumentar e ele vai seguir o valor dos outros cursos que eu tenho a partir de 197 reais. O link para você adquirir esse material está na descrição desse vídeo, está agora no chat que eu coloquei aqui no chat para você e quem estiver no Instagram está lá no link do perfil, entendeu? Então você vai entrar na descrição desse vídeo, quem estiver no YouTube, você pode olhar aqui no chat também, eu já coloquei o link para você fazer a sua inscrição com a melhor opção para você e você também, quem estiver no Instagram pode entrar lá no link do perfil e adquirir agora para você. esse vídeo.